Música Olá, boa noite, como você está? Eu fiquei aqui imaginando como foi o diálogo ontem lá no seu lar, aí na sua casa. Tudo bem, Pastor Rodrigo? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer. Nós estávamos mais uma vez nessa semana especial falando sobre Deus, sobre sua palavra e meditando justamente sobre o santuário e o significado dos últimos dias da vida de Cristo relacionados àquele ritual que era praticado ali na época de Moisés. Pastor Rodrigo, eu vi que ontem você trouxe um elemento a mais aqui para o cenário, para a casa de todos os amigos que estão nos acompanhando, que é essa linda maquete. Conta um pouquinho da história dela para a gente. Essa maquete foi um presente que eu ganhei quando eu fiz semana de oração lá no NASP, Campo São Paulo. E um irmão chegou um dia que o genro dele, que fez, que estava até fora do Brasil estudando, se não me engano, medicina, fez e falou, olha, leva a idade presente lá para ele. Então eu falei, olha, eu agradeço muito, mas eu vou usar de maneira melhor ainda essa maquete no museu. Então ela está guardada hoje no Centro White, ela é desmontável, mas então aguardem porque em breve vocês vão poder estar vendo essa maquete aí no Museu de Arqueologia Bíblica aqui do NASP, no MAB. Que legal, daqui a pouquinho aqui no Museu do NASP. Como está sendo aí na sua casa? Tire uma foto, mande para a gente aqui nas redes sociais da Igreja UNASP, Engenheiro Coelho. Nós queremos ter a alegria de acompanhar como está sendo aí o pequeno grupo dentro do seu lar. Hoje, terceiro dia, segunda-feira, vamos ter um novo tema. Pastor Rodrigo, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar justamente sobre o santuário como a casa de Deus. O que o santuário pode me revelar a respeito do caráter de Deus, da personalidade de Deus, da pessoa de Deus? O tema dessa semana é o amor vive e cada dia nós estamos vendo uma conexão juntamente com o santuário, o ministério de Cristo. Antes, nós vamos orar, nós vamos louvar a música tema dessa semana. Você já conheceu no primeiro dia, ontem também, mas nesse momento eu quero te convidar a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor bom Deus, nós te agradecemos por essa semana. Ela tem sido especial e está apenas no seu começo. Queremos pedir que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração. E para isso, pedimos que o Senhor abençoe o pastor Rodrigo Silva. Que ao ele abrir a sua boca, ele seja a boca do Senhor para todos nós. Toma-nos em tuas mãos, pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Esse é o momento agora de louvar, de adorar. Chame as pessoas que estão aí ao seu redor, cante, louve e após essa música, nós teremos a reflexão bíblica dessa noite. Chame as pessoas que estão aí. 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 A cruz foi revelada O amor que não desiste Me alcançará Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste desse amor E conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste Tudo alcança E não olha o que passou Nada A Deus nas mais altas alturas Conhecer mais profundamente Esse livro maravilhoso Que o Senhor nos revelou E eu tenho o privilégio De conduzir vocês Versículo 9 Quando Deus falou para Moisés O santuário O santuário De acordo com aquela descrição Olha, eu quero colocar os móveis Então ele conversa com aquela pessoa E vai desenhando a pessoa E vai desenhando a posição dos móveis Mas com o gosto do cliente Só que a revelação dessa especialista Foi interessante Ela disse que quando ela entra em uma casa Por ser alguém especializado em design de interiores Só pela disposição dos móveis A cor das cortinas O modo de colocar os enfeites na mesa Ela já sabe muita coisa da personalidade E até mesmo do caráter de quem mora naquela casa Ou seja, os móveis à disposição da nossa casa Revelam muito de quem nós somos E saindo desse lado do design de interiores Indo até para o campo da psicologia Não precisamos seguir tão longe Você vê, por exemplo, alguém que é um acumulador Alguns reality shows Alguns programas de TV Que mostram pessoas que são acumuladores compulsivos Eles ficam acumulando tudo em casa Lixo, sapato, roupa E depois tem que vir alguém Para convencer a tirar aquele lixo Aquele tanto de lixo De tralha que ele tem em casa Está dizendo do seu estado de espírito Que ele não está bem Às vezes uma pessoa que tem um problema de autodestruição Ele passa isso para o ambiente onde ele mora Saindo agora desses exemplos humanos Para a teologia bíblica Se é verdade Que a casa onde eu moro E a disposição dos móveis que eu coloco Dizem muito a respeito de quem eu sou Será que o santuário também Não poderia nos revelar algo a respeito de Deus? Então é exatamente isso que nós vamos ver A disposição dos móveis no santuário Podem também nos dar uma grande revelação De quem seria Deus Então nós vamos conhecer nesse momento A disposição dos móveis Como eles estariam ali no santuário Naquele santuário que estava armado no deserto Aqui nós baixamos a cerca Para que fique mais fácil você ver de casa As pessoas não entravam nesse pátio aqui Esse atrio era um lugar de acesso apenas Dos levitas e dos sacerdotes Que dia após dia Faziam aqui o sacrifício O primeiro móvel que aparece aqui É justamente o altar Onde o animal era imolado E depois a sua carne queimada Aqui à frente havia uma pia de bronze Onde o sacerdote se lavava Nós não temos toda a informação De como seria essa pia de bronze É o único móvel do santuário Que não tem todos os detalhes Nós temos uma ideia Que talvez fosse realmente uma bacia E ali o sacerdote se lavava Se purificava Lembrando que a água é pureza Jesus também falou que ele Era aquele que poderia dar uma água viva E quem bebesse daquela água Jamais teria sede Aí vem propriamente dito O edifício do santuário Que era dividido em duas partes O lugar santo e o lugar santíssimo Dentro do lugar santo Você tinha o candelabro De ouro maciço Você tinha a mesa com os pães da presença Um altar de incenso E aqui dentro do lugar santíssimo Você tinha a arca da aliança E dentro da arca Estavam os mandamentos de Deus Agora o curioso É que esse santuário Na parte interna dele Era repleto de ouro Os móveis eram feitos De madeira de acássia Um tipo de árvore Muito comum do deserto E recobertos de ouro Até as paredes Eram recobertas de ouro Só que curiosamente Esse ouro Não era visto do lado de fora Quem olhava o santuário Pelo lado de fora Via apenas uma barraca Nós cobrimos é claro Nós cortamos é claro A parte aqui Para você poder olhar dentro Mas originalmente Isso aqui era tudo coberto O que nós podemos aprender Disso aqui A respeito do caráter de Deus Ele é glorioso As coisas para ele Tem que ser da melhor qualidade Mas não para ostentação Esse detalhe do ouro Da riqueza Do esplendor do santuário Ficar encoberto Por uma lona Por uma tenda Como se fosse quase Mais uma barraca De um beduíno Mostra que A verdadeira grandeza É aquela que está dentro Lembra quando Deus mandou Samuel Ungir um dos filhos de Jessé E esse filho era Davi Deus falou com Samuel Não atente para a aparência Porque os homens veem a aparência Mas o Senhor vê o interior Outra coisa que nós aprendemos Do santuário É que Deus tem bom gosto Deus é sofisticado Mas ele é humilde E ele é didático Porque cada um desses móveis Na disposição que estavam Lembravam alguma coisa Sobre o evangelho Que haveria de ser pregado Agora você sabe Que todo esse ritual do santuário Apontava para a vinda de Cristo No novo testamento Mas antes de passar Para esse estudo Que será amanhã Eu quero fazer algumas perguntas Para você refletir Com o pessoal Aí na sua casa Bom, nós falamos Que o santuário De maneira didática Aponta para o evangelho Mas também me diz Muita coisa Da personalidade de Deus E eu já dei Alguns exemplos Para você aqui O fato Do ouro do santuário Ficar dentro E não ser visível Pelo lado de fora Mostra que Deus É rico Glorioso Mas humilde A disposição dos móveis Também mostram Que Deus é didático E que outras lições Você acha que o santuário Pode oferecer A respeito Do caráter E da personalidade De Deus O que você acha? O que o santuário Revela Acerca de Deus Do amor de Deus Dos sentimentos De Deus Pegue a sua Bíblia Discuta com o pessoal E tire lições preciosas Para a sua vida Tá bem? Eu vou ficando por aqui Mas eu sei que você Vai continuar Este estudo da palavra de Deus Aí da sua casa E no final Você vai fazer uma oração Pedindo a benção de Deus E o derramamento do Espírito Santo Transcrição Legenda Adriana Zanotto